Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje novamente com a nossa série de Ark Aberration. E é o seguinte, pessoal. Primeira coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês... Opa, tá renderizando o jogo ainda. Que viagem é essa? É que nossos dragões cresceram. Ó, 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 ó. Meu Deus, tá insana a parada. Eu já mostro pra vocês lá, tá? Segunda coisa que eu tenho que falar pra vocês. Eu sei que tem muita, muita, muita gente me pedindo pra domar o grande caranguejo lá. E hoje eu acho que vai ser o último vídeo que a gente vai fazer de preparação pra domar ele. Porque pra domar ele a gente precisa de algumas coisas diferentes, tá? Uma delas é uma catapulta que eu acho que eu nem sei fazer ainda. Deixa eu ver. Cata... Hum, tá aqui. Na verdade não é difícil e... O que que vai nela? Eu acho que vai pedra pra lançar nela. Não sei ao certo. Mas enfim, essa catapulta aqui ela vai 300 metais, gente. Então, não é difícil fazer. Eu acho que eu devo até ter esses metais, só que eu vou ficar sem nada. Então é bom que a gente tenha um pouquinho mais pra gente não ficar livres. Então, galera, hoje eu quero dar a última atenção especial aqui pra esses dragões. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, velho. Tem 5 dragões nessa base? E eu quero farmar especialmente com esses aqui, porque tem umas coisas bem legais pra gente ver aqui com ele. E eu vou explicar pra vocês. Só que... Se liga, gente. Lembra que dois dos dragões aí que a gente criou estavam bugados lá em relação ao que eles queriam, quando eles eram filhotes? Pois é, eles bugaram, desbugaram e tal. Eu consegui tamar esses dois aqui, ó, com afinidade de 71%. E esse outro aqui foi um pouquinho menos, 29%. Lembrando, o que que significa essa afinidade, pessoal? É assim, quando o dragão é filhote, se você faz o que ele pede, ele vira... Você tem uma afinidade maior com ele. E esse daqui que é o meu primeiro, gente, não tem nenhuma afinidade comigo. Apesar dele ser nível alto, ele não tem afinidade, então ele não é tão bom assim pra gente. Já esse daqui, que é o segundo mais forte meu, que é nível 68 agora, ele tá com afinidade 100% e isso é sensacional. Quer ver por quê, ó? Primeiro, eu vou colocar uma cela nele. Eu vou colocar a cela em todos. Esse 64 também tá com afinidade 100%. Eles só pediram carinho, então foi tranquilo pra cuidar deles, tá? E esses dois aqui que deram uma falhada, mas também não tem problema, não. Eu acho que eu nem vou usar tanto esses dragões assim. Esses níveis mais baixos, vamos ver pra que que eu vou usar eles, tá? Mas se liga, pra que que funciona essa afinidade, galera? Primeira coisa, quando você monta neles aqui, ó, lá em cima no canto superior direito... Deixa eu só colocar esses dois níveis. Ok? Vai aparecer um negocinho, ó. Se liga, ó. E se a gente apertar o H... Pera aí, deixa eu sair da minha base aqui, que eu não quero que ocorra nenhum acidente aqui. Acidente no sentido de eu apertar um botão e todo mundo me seguir. Pera aí. Vem pra longe. Ele não tá upado ainda, galera, então não vou abusar muito não, tá? Se liga, ó. Tão vendo ali que tem duas mãozinhas batendo ali? E significa o quê? Afinidade com a montaria. 100%, o nosso dano aumenta em 30% e a nossa resistência aumenta em 30%. Ou seja, ele recebe 30% de dano a menos e dá 30% de dano a mais. Isso faz com que, mesmo que ele seja um pouquinho mais fraco que o outro dragão, ele vai ser mais forte, entenderam? E outra coisa, gente. Eu upei dois levels apenas nele. Olha o peso que ele veio, 900. Se a gente comparar com o outro dragão que eu tinha, ele foi upado muito o peso dele e o peso dele é 700 e pouco. Eu vou lá só pra gente ver, tá? Pra não ficar falando eu acho, eu acho, eu vou lá e vou ver. Se liga. Ah, e outro, o mais importante, galera, forma um casal aqui entre esse e esse ou esse e aquele ali que é o 64, que é muito bom também, ó. Status dele, galera, peso, 600. Fui upado muito esse peso e ficou em 600. Dano 1.700, vida 48.000. A vida, eu acho que é importante a gente deixar algo próximo a 50k mesmo, porque o bicho precisa, galera, de muita vida. Estamina, eu acho que dois pontinhos já resolve o problema. Se sobrar mais pontos, depois eu coloco. Mas a gente vai upar muito eles, tá, galera? E esse aqui que eu tô indo hoje é o mais forte. Eita, tem um espino aqui. Apareceu agora, né? Mas olha que malandro. De onde que você surgiu, meu amigo? E vocês estão vendo, né, galera? Quando eu tô montado nele, a gente tem um buff muito bom, tá? Quer dizer, ele tem um buff muito bom. Porque ele tem afinidade com a gente e isso é surreal. Isso torna ele, sem dúvidas, o dragão mais forte da base. Ó. Por enquanto tá baixo o dano dele, eu sei. A vida dele também não tá aquelas coisas. Mas a gente tá aqui justamente pra isso. Pra melhorar essas coisinhas aí. Certo. Oito pontos. Eu já vou colocar muito dano nele. Nossa, ele vai ser muito mais forte que o outro, gente. Ele já tá com o dano praticamente parecido com o outro. Ele veio com muito mais dano. É engraçado isso. E aí? E aí, seu alfa vai vir aqui? Manda ele vir, então. Você tá pulando aonde, filhão? É um nível oito, seu alfa. Que triste isso. E eu vou ensinar uma estratégia muito, muito eficiente pra farmar com ele, pessoal. Eu acho que é a melhor estratégia de velocidade pra ganhar nível com ele. Quer ver? Deixa eu colocar aqui mais pontinhos. Peso, eu acho que nem é tão necessário agora. Eu vou colocar muita vida nele, é claro. E isso aqui vai fazer com que a gente precise recuperar essa vida dele, né? Ó, galera. O caminho bom pra farm é pra cá, ó. Lá onde tem o lago. Lá, velho, tem muito peixe, tem muito espino, tem muito próprio carquino. São bichos aí que dão XP legal. E não só pelo XP que eles concedem. Opa, não era pra pousar aqui, não. Que isso, velho? É porque tem grande quantidade mesmo. Pelo menos tinha, né? Ó, vem aqui, vai. Vai comendo tudo que tem nesse lago aqui, ó. Só tô sentindo falta dos carquinos aí. Olha que loucura, mano. Ah, é mais aqui que eles aparecem, ó. Só vai. Cuidado pra não se afogar, né, se for fundo. Olha isso, gente. Vocês vão ver que depois do farm aí... É, ó, pérola negra. A gente vai pegando umas coisas que a gente nem sabe de onde veio. E isso é muito bom. Vem pérola negra, vem... Às vezes vem petróleo. Só coisa boa, gente. E carne, muita carne, né? Óbvio. Minha, nossa. Ó, a estamina dele já tá acabando. Acho que eu vou dar mais um toquezinho de estamina nele. É, mas não teve nenhum carquino e nenhum espino nesse lago. Que estranho. Diferente, no mínimo. Vai. Vem cá, Manolo. Você também morre aí. Vocês viram, né? O dano já tá muito bom. E é claro que eu vou ser abusado e vou botar mais, gente. Ó, a vida já tá praticamente... Nossa, galera. Ele vai ser muito, muito, muito mais forte do que aquele outro que a gente tem. Com o nível mais baixo. Que incrível. É tudo questão de... Da gente ter domado ele certinho, né? Ter criado ele certinho, na verdade. Beleza. Cara, vamos... Ah, ele tá com a vida meio baixa, galera. Não vou arriscar muito, não. 2.900 de estamina. Recupera a estamina aí. Ele tá sangrando um pouco. Deixa eu ver. Ele já tá no nível 104. Ele era 64. Eu imagino que ele vá até o nível 150, mais ou menos, galera. Talvez um pouco menos, 140. Então a gente vai ter muito nível pra colocar nele ainda. E eu vou fazer dois dinos diferentes, galera. Esse daqui vai ser o dino nosso de montaria. E eu vou fazer o outro, que é o nível 64. Eu vou fazer ele especificamente de farm. Esse daqui eu vou usar mais pra averiguar áreas mais tensas e tal. Mas o outro eu vou colocar bastante peso nele. Pra que a gente use ele bastante pra farm. E isso aqui é interessante da gente ter mais de dois dragões, né? Daí a gente usa... A gente upa eles de diferentes formas. Pra ter diferentes usos, né? Boa. É, o dano dele já tá muito bom. Vou ir por aqui mesmo. Vamos pra lá, ó. Tá, vamos vir pra cá. Já tenho mais levels pra colocar nele. Muito bom, gente. Muito top. Deixa eu ver. Eu vou colocar mais um de estamina. 3.700, ok. Chega. 52 mil de vida. Ó, já peguei até um pouco de petróleo, como eu falei pra vocês. Mesmo que... Sem querer, né? Mais um pouquinho de dano, vai. Vai, filhão. Descansa aí. A estamina demora pra recuperar, né? Mesmo ele... Eu sem montar nele, demora bastante, ó. Opa, um raptor ali. Vamos subir nele. Uma coisa que eu não sei pra que serve, gente. É esse negócio de ficar camuflado. Isso aqui nem funciona tão bem assim. E gasta a estamina pra caramba. Ah, não vou esperar recuperar nada, gente. Vamos lá. Tô perdendo tempo aqui esperando. Aqui, ó. Tem uns bichão grande que dá XP legal também. Ó como tem vida, ó. 3 mordidas pra matar esses aí. Boa. Nível 72. Vamos lá, dragãozão. Os últimos levels dele aí demoram muito pra subir, galera. Eu lembro que eu tava farmando com o meu antigo lá. E foi tempo andando com ele até ele upar tudo. E eu sei que quando eu upo tudo... Se você apertar o F, tem essa barrinha de XP. Se ela não andar mais, por mais que você mate mais criaturas... É que ele já foi domado... Já foi ao nível máximo, né? Vamos lá. Beleza. Tá rolando uma treta aqui na frente. Vamos conferir. Vamos dar um oi aqui nessa área. O dano dele já tá aqui, ó. Quase 2 mil. Se chegar a 2 mil, acho que fica bom, hein? Acho que fica num nível bem bom. E aqui já tá limpo, né? Que doideira, velho. Escorpião. Escorpião não vai ajudar muita coisa, mas tá bom. Eu tinha que achar aqueles Carquinos Alpha agora. Eu matei um até agora. Que bicho que é resistente também, esses aqui, ó. Morreu de primeira, velho. Oxi. Ali tem um Carquino que eu avistei. Beleza, a gente vai pra lá. Calma aí, gente. Nível. Dano de novo. 2.600 já. Caraca, tem dois Carquinos aqui. Aqui tá uma zoeira das brabas, hein? Dessas que eu gosto, ó. Negócio que eu tenho que ser violento. Carquino, vem aqui. Vem aqui. Tem um jacarezão ali insano, gente. Vamos pegar bastante polímero, aproveitar. Ih, tem até a raia me batendo aqui. Toma. Show de bola. Já fizemos um farm tanto aqui, hein? Uma pena que esse cara não quebra pedra de metal, senão ele seria perfeito, né? 60k de vida eu vou tentar botar nesse. Tentar vir pra cá. Vou tentar subir ali. Será que vai rolar? Acho que vai. Será que eu consigo subir mais aqui, ó? Acho que sim. Ele subiu. Ah, dragão inteligente. Isso aqui é uma área que eu não conheço muito bem, não, velho. Na verdade, eu nem sei o que tem aqui. Vem cá, mano. Ô, gorduchão. Tá, deixa ele em paz. Beleza. Ah, tem uns bichinhos interessantes aqui, galera. Que vale a pena a gente upar, tá? Certo, galera. Deixa eu ver no mapa onde estou. Ah, indo reto eu tô indo pra casa. Vamos subindo essas paredes aqui. Eu não sei... Eu, sinceramente, não sei pra onde a gente vai com elas. Tem até um dropzinho aqui. Opa! Ah, peraí, peraí. Ah, drop branca é fraco, né? É, nem vale a pena pegar. Só roupa, velho. Não, era pra descer. Não, volta, 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 volta. Isso. Boa, garoto. Quase que eu caí. Beleza. Aham. Aqui não vai ter nada. Eu percebi. Mas é bom a gente explorar pra conhecer. Bom, galera, acho que aqui eu tô indo pra minha casa, se eu for reto. Deixa eu ver. É. Então vamos continuar seguindo aqui por esse caminho diferente, né? Muito legal a gente explorar tudo isso. Ó. Uau. Vou vir pra cá, ó. Ah, eu já até sei onde a gente tá, galera. Eu não consigo ir pra minha casa a partir daqui, tá? Só pra avisar. Vou ter que dar uma vortinha aqui, ó. Eu acho que não dá pra ir por aqui. É, se eu sei que não dá, não vou perder tempo, tá? Vamos por aqui que é muito mais fácil. Espero que eu esteja falando a coisa certa. Acho que eu tô sim. Confio nos meus instintos, galera. Ali não tem uma passagem direta pra casa. E aqui já tem, ó. Boa. Eu poderia virar ali, ou posso virar lá em cima, dá no mesmo. Ó. Nossa senhora, galera. Que insano. Esse ataque é demais, né? Vambora. Olha quantos estegos. Se deram mal, hein, estegos. Beleza, gente. Então esse dragão aqui, oficialmente, é o nosso... Mais forte que a gente tem, né? Por enquanto. Porque quando eu fizer filhotes, aí o negócio vai ser diferente, hein? Eu espero, pelo menos. O nível dos ovos, eu acho que vai ser mais... Mais... Insano ainda. Chegamos. Beleza. Bom, é claro que eu não upei totalmente ele. Vamos dar mais um toquezinho pra ficar com 62 mil de vida. Eu vou upando ele aos poucos em off aí, gente, tá? Ou quando a gente for saindo com ele, ele vai sendo upado aos poucos. Fiquem tranquilos. Eu vou tentar deixar todos eles aqui. Vou tentar quebrar essas pedras aqui pra ficar uma área mais livre pra eles, tá? Só comparando aqui, então, gente. Ó. 62 mil de vida. Que mais? 2.600 de dano. O peso eu nem mexi. E 3.700 de estamina. Olha a diferença pra esse daqui, que já é um baita dragão. Super forte, hein? 48 mil. Só que esse daqui tá no level 150, velho. É muita diferença. 3.200. Peso muito mais baixo e dano muito mais baixo. E sem falar que esse daqui tem o bônus de montaria ainda. Tô muito feliz com ele. É isso aí. Vamos pegar isso, isso e isso. O resto não importa. Sílica também é bom. É isso aí. Valeu. Bom, por fim eu vou upar um pouquinho só desse daqui, galera. Que é nível 64 também. Eu acho que ele vai ser o mesmo nível que aquele outro. Ó, o peso dele já veio muito bom. A vida dele já veio boa. O que é ruim neles é sempre oxigênio, estamina. Essas coisas aí de sempre, tá? Já vou começar upando a estamina aí, porque o resto eu sei que vai rapidão. E novamente nós temos aqui a afinidade com a montaria. Porque a gente tem uma afinidade de 100% com esse cara também. Beleza? Ó. Vai. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Nem é upado. O bicho já chegou assim, ó. Que grosso, hein? Vamos de novo. Ah, esse não deu muito certo. Ó, o dano dele bem baixinho de início, né? Mas vai melhorar, relaxa. 215. Tá fraco, hein? Eita, tem um Raptor ali bravo, hein? Nossa, gente. Não mata. Que diferença que faz a gente upar eles. Diferença absurda. 14 pontos já? Minha, nossa. É claro que eu vou colocar tudo em dano já, ó. Quero... Por que eu coloquei tudo em dano, gente? Porque agora a gente já consegue farmar com super facilidade aqui, ó. Lembrando, esse cara aqui... Ele não vai ser tão forte assim, mas eu vou colocar bastante peso nele. Pra que quando a gente sair em busca de farm, a gente possa voltar com ele lotadaço. Eita, o que tá acontecendo aqui? Calma, filhão. Pelo menos aí umas duas toneladas. Vamos ver se ele chega nisso. Se for muito difícil pra chegar, não vale a pena também, né? Espino. Seu dia de azar hoje, hein? Opa. Falou. Ó o escorpião onde tá, velho. Morreu aí em cima. Tava loqueando ali em cima, cara. Como assim? Vamos lá, vamos lá. Pega os dois aí, ó. Vai pulando. Ele também serve como um grande pulador, né? Pega esse cara. Esse cara aí é meio fortinho, galera. Ele sempre dá umas tretadas boas. Beleza, vamos subir. Aquela hora eu não subi pra cá. Isso aqui é uma área bem legal também pra vir. Dificilmente eu venho pra cá. Mas é bom. Oxe. Calma. Aí, eu acho que agora eu já upei bastante coisa, gente. Vamos ver? 18 pontos. Peso. Vou aumentar sem dó, como eu falei. Tentar chegar às duas toneladas. Cheguei já. Se duvidar, eu coloco mais depois. Eu também quero deixar ele resistente, né, gente? Não vou deixar ele morrer à toa, não. Por isso que eu coloco vida. Aí. Aí. E aí, carinha. E aí, ratão. Isso aqui parece um ratão, velho. E esses caras dão um XP... Ué? Oi! O basilisco. Ah, não. Não é o basilisco. Poxa, você matou um carno, cara. Eu achei que era um basilisco justamente porque... Tinha um carno morto do lado. Tinha um carno morto do lado. Boa. Grande ataque, hein? Boa, moleque. Pra cima dele. Ele tem mais, ó. Esse ataque aí da... Da investida dele é muito da hora. Chega aí. Raptors na área. Morre tudo aí. Nossa, velho. Investidona na Carbonemys aqui, galera. Não perdoa nem Carbonemys, velho. É isso aí. Deixa eu ver como é que tá o nível aqui. Já tá bom, hein? Quero falar nada não, mas já tá ótimo, gente. Ele já tá mais ou menos no nível do nosso primeiro dragão, só que com um peso mais alto. E tá tipo assim. Ai, droga. Ih, galera. Pera aí que deu ruim aqui, hein? Eu sempre caio nessa armadilha. Isso é uma trap. Deixa eu descer. Meu Deus, não tô vendo nada. Socorro! Eu quase morro aqui sempre. Que sacanagem esses cogumelos. E vamos novamente no farm do riozinho. Uh! Lindo farm, hein? É, galera. Agora eu vou falar bem a verdade pra vocês. Não vai ser tão fácil assim de upar ele. Agora as coisas são mais demoradas também. Deixa eu ver que nível que ele tá. Já passou do 100. Tá no 106. Ótimo. Ele já tá mais ou menos como tá o outro lá. Tá um pouquinho menos, é óbvio. Eu farmei mais com o outro. Mas no final das contas eles vão ficar parecidos com atributos diferentes que eu vou atribuir, né? Aí no futuro. Beleza? Pra finalizar, vamos pegar então esse espino e aquele bichão ali, gente. Daí já era, beleza? Vem cá. Toma! Beleza. Você é o cara do farm e você vai pegar muito farm aqui já de cara pra nós, ó. Polímero, orgânico. Eita, olha que bonito aquele espino lá. Ah, na verdade ele tava atrás do negócio ali, por isso que ele tava verde. Oh. Oh. Morre aí, mano. Beleza. Uau. Como eu falei, galera, eu preciso pegar um pouquinho... Ó, agora tá cheio de cara aqui. Preciso pegar um pouquinho de metal, mas eu faço isso depois, tá? Com esse cara aqui é difícil de pegar metal porque tem que ficar descendo dele. Não vale a pena não. Nossa, agora foi... O farm agora valeu a pena, ó. Vai ter mais um carquino ali, mais um carinha ali na frente. Mais um lá na frente ainda. Muito bom. Vida. 40 mil, tá bom? Tá bom, né? Beleza, o resto eu vou colocar só em dano, gente. Acabou pra mim. Bom, galera, mas então é isso. O farm valeu muito a pena. Espero que vocês tenham curtido de verdade. A gente se vê na próxima. Esses são os novos dragões. Deixem nomes aí pra eles, tá? Vou ver se eu escolho algum. E a gente se vê na próxima. Valeu. Fui. Fui.